Atenção, atenção, interior. Nico Xangueiro, onde se encontrar? Peço que venha ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor avisar. Atenção, atenção, interior. Nico Xangueiro, onde se encontrar? Peço que venha ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor avisar. Atenção, interior. Nico Xangueiro, onde se encontrar? Peço que venha ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor avisar. Atenção, interior. Nico Xangueiro, onde se encontrar? Peço que venha ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor avisar. É a livreta do armazém. É o remédio pra comprar. É o que aqui não passa bem. É outro que vai chegar. É o dono do terreno que ameaça outra vez. É mais do fim de mês. São as contas pra pagar. É a vida de cobrar sempre mais. que tem. É o que tem. É a vida de cobrar. É o que tem? É o que tem. É o que tem. É o aviso do rádio. É a verdade crua na cidade fria, a saudade tua na visão amada. O filho na rua, a ilusão se apaga e a vida continua A ilusão se apaga e a vida continua Atenção do interior, o chagueiro de se encontrar Peço que venha, sou um bando de dinheiro, venha ouvir este favor avisar Atenção do interior, o chagueiro de se encontrar Peço que venha, sou um bando de dinheiro, venha ouvir este favor avisar É a livreta do armazém, é o remédio pra comprar É um piá que não passa bem, é outro que vai chegar É o tom do terreno que ameaça outra vez É mais um fim de mês, são as contas pra pagar É a vida que pode dar sempre mais suor e que tem E o mundo ali negado as poucas chances que tem Que tem No aviso do rádio A verdade crua Na cidade fria A saudade tua Na visão amada Do filho na rua A ilusão se apaga E a vida continua A ilusão se apaga E a vida continua Na eterna esperança De melhores dias De estas crianças Abraços Maria Ah, eu me contive, né? Me contive, fiz bem em tons graves Bom, deixa eu dar boa noite Agradecer vocês que já estão chegando por aqui Na Noite Inativa Aqui pelo meu canal do YouTube Daiana Neto Oficial Eu dou meu boa noite Agradecendo, deixando aquele beijão pra vocês E aí, vocês já sabem, né? Já é corriqueiro, já é tradicional aqui Eu abro a cancha, abro as porteiras Pra Mônica Ramos tomar conta Vai, Mônica, que a foto é tua Ai, eu já tô tão tímida Boa noite No povo do Noite Inativa Que alegria Vocês estarem aqui Compartilhem Dê o seu like Comente Chama todo mundo pra cá Porque nós estamos com a fofésima A nossa super popstar das galáxias Como diz a mana Nossa, gente Muito feliz Desde já Sentimos grata, né, Daiana? Agora, sério mesmo Muito grata mesmo Grata três vezes Que é a três, né? Que é o número da comunicação Porque Das artes Porque ter você aqui conosco Amada, querida É uma honra e privilégio E a gente se sente muito grata De ter a tua companhia De beber Da tua fonte, né? De conhecimento De tudo Que tu faz parte Dessa grande história Que ainda mais nesses 50 anos E mais esse ano Que é sobre o nativismo, né, Dai? Então, pra vocês Boa noite Deu boa noite pra nós A nossa queridona Oristela Alves A nossa fofa Gurias, Daiana e Mônica Eu quero agradecer O carinho e a atenção de vocês Estou muito, muito grata Por terem me convidado Vocês não têm nada que agradecer Eu é que tenho que agradecer Por estar aqui com vocês Poder contar um pouquinho Da minha história Sobre a música Enfim De um modo geral Um pouquinho De cada pedaço Da minha história Estou muito feliz De ver A minha amiga Mônica Que ela quase não ri É uma pessoa muito calma Muito tranquila Muito quieta Tímida, por sinal Uma pessoa muito tímida É E conhecer Não pessoalmente Mas pela primeira vez Conversar com a Daiane Né Que é a A poderosa chefe Do 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 programa Noite Nativa Muito prazer Muito prazer A quem nos está Assistindo Sejam bem-vindos Espero que todos gostem E de repente Pode ser que saia uma cantoria Mas não vou garantir Porque eu não toco Eu não toco nem piano Né Vai Uma capela saia Mas pode perguntar Fiquem à vontade Isso aí Então nós Nós ficamos gratos Né Eu sou muito feliz Em ter tua presença aqui Eu falo né Sempre contei essa história Quando eu fui participar Do meu primeiro festival Que é a Cochilha Piá Mandei a primeira vez Música Tentando ingressar Nessa Nessa caminhada Qual é a música Que eu mandei Manhãs Aquele clássico Lá do Nenito Sarturo E Miguel Marques Quem é que cantava Nossa maravilhosa Oristela Alves E fui eu lá Nunca fui muito pequenininha Sou grandona Mas fui lá Para a Cochilha Piá Então Inspirada em ti Cantando Né E fiquei entre as quatro melhores Né Para a primeira vez Olha Beleza Parabéns Coisa boa É Amanhã Tem uma história muito bonita Amanhã Sabe amanhã Tem duas canções Que marcaram muito A minha vida Musical Dentro do Nativismo Que é O Comunicado Né Que é lá da Uruguaiana Não só por ter Vencido uma linha Mas é uma É uma canção De Até de cunho social Né Era para ser na verdade Para divulgar Aqueles programas De auditório Programas De Que mandavam Para Para o pessoal Né Que morava na campanha Né E aí Então Uma mulher Os recados Né Os recados Mesmo Né Eu recado no interior Ainda existe Algum Algumas cidades No interior Ainda existem Esses programas E Amanhãs É uma música Que é uma canção Que eu Que me presenteou O Nenito E o Miguel Né Onde eu cantei E abrimos o festival É E vencemos então A segunda galdeleada E o comunicado É do poeta Silvio Genro Né Meu amigo Lá da Uruguaiana E do meu irmão E claro Que teve outras canções Que me marcaram Muito Muito Nesses Nesses 50 anos De Desse movimento Sabe Que Mas todas elas Têm um gostinho Muito especial Para mim Muito especial Né Todas elas Eu gosto Com maior carinho E maior respeito Pelos autores Né Todas Se eu for Se eu for destacar uma Sabe Eu não tenho como destacar Todas elas Para mim Tiveram Uma história Né Tiveram um porquê Eu estar no palco Defendendo Porque como eu digo Nada acontece por acaso Né Gente Não foi por acaso Que eu nasci Numa família Maravilhosa De músicos Que me receberam Né Quando cheguei Na 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 vida terrena Né Então Eu sou muito feliz Por isso Muito grata Graças a Deus Mas pode continuar Porque eu posso falar E não paro Ai que ótimo Não Vamos começar Sim Fazer a pergunta Sabe Assim Para Porque senão Eu Vou emendor E não paro No caso Tu nasceu Em Uruguaiana Sim Isso né Sim O pai e a mãe É Nós somos Nós somos Todos em quatro irmãos Né Então Todos Minha família toda De Itaqui Tanto a A família Do meu pai Quanto da minha mãe De Itaqui Meu avô Paterno Ele tinha comércio Em Itaqui E Quando Quando Construíram a ponte Internacional E estava aquela coisa toda Eles se mandaram Para Uruguai Para Uruguaiana Né Porque teria Mais movimento Enfim Eu fui feita Em Itaqui E nasci Uruguaiana Sim Ai que coisa boa Literalmente Cruzou a ponte Né É A minha mãe Estava com quatro Mês Quatro ou cinco Mês De gravidez E eu nasci Uruguaiana Já meus irmãos Mais velhos A Ana Shirley E o Chico Que é o compositor Nasceu Em Itaqui Eu e a minha irmã Rosângela Nascemos em Uruguaiana E como é que foi Esse Como você mesma Falou Né Daí Pode falar Daí Eu sei que você está doido Para perguntar Daí Pergunta Eu vou Eu vou tomar um Má Não Mais uma Então deixa eu falar Então É É Enfofa Então assim Então é que nem Minha família Né A gente tem um berço musical Isso Isso É muito bom Isso influencia Né Tem uma família musical Né Que toca com instrumento Ou canta Até com colher Né Duas colherzinhas ali Dava um sonzinho Né Não Não é mesmo assim Então É Como é que foi O seu primeiro contato Então Com a música Assim Vamos dizer Para valer mesmo Assim Como é que foi Isso aí Como é que foi O teu primeiro chamado Eu acho que eu já saí Cantando Dentro da barriga Eu já cantava Dentro da barriga Da minha mãe Eu acho Mas Mas Na Uruguaiana Quando tinha Existia Os programas De rádio infantil Que se chamava Ombro E era um programa Que aconteceu Domingos Né De manhã E eu Com três Quatro anos Eu já era metida A cantar Né A querer cantar E Então Eu era levada Ou pelo meu avô Paterno Ou pelo meu pai Até a rádio Para cantar Músicas Na Eu lembro Vagamente Assim Que meu avô Ele carregava Um livro Do poeta Cearense Catulo da paixão Cearense Algumas coisas Eu era muito pequena Eu aprendi Desde ali Eu lembro Por seis Sete anos Continuava cantando Esses programas De rádio E cantava Flor Amorosa Flor Amorosa Com o paciente Se envolver Muitas coisas Eu não sabia Não entendia Mas Algumas coisas Eles tentavam Me ensinar Mas Não 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 Fluia Fluia em você Tem Que era Laurindo Punga Chicodunga Zé Vicente E essa gente Tão valente Do setão De Amorosa E o danado Do afamar Do zeca Lima Tudo chorando Uma prima Tudo quer te traquejar Caboca de Caxanga Minha caboca, vem cá Então essas coisas tudo Eu fui aprendendo desde muito cedo E aí eu era levada pelo meu pai Depois passou essa época De programa infantil Fui crescendo, enfim E tinha o programa Já existia programa Nas rádios Programas para adulto Mas eu não ganhei Quando eu cresci um pouco mais Depois de uns 10 ou 12 anos Eu comecei a participar Aí junto com o meu irmão Que já tocava violão Dos programas adultos Na Rádio Charrua Tinha duas rádios Ainda tem essas rádios Existem outras Mas essas duas mais antigas Que são a Rádio Charrua E a Rádio São Miguel E no programa A Rádio Charrua Então eu cantava no programa Big Show E na Rádio São Miguel existia Quero, quero show Então vinham artistas Nacionais, sabe? Ou de outras cidades Enfim E quando aconteciam esses shows Tipo assim Jair Adriane O André Cardoso Roberto Carlos Oh! A Jovem Guarda! Os cantores da cidade Faziam abertura Sabe? E era muito bacana Então eu participei muito Desses programas de auditório Assim como eu A Nair O Jorge André Brito Nós vamos trazendo aí também Isso Vamos! O Chagas Tem muita Os músicos Que existiam Que foram de conjuntos de baile Assim como eu Terminou Aqueles programas de auditório E aí eu tinha 14 anos Não é que terminou Surgiu Surgiu oportunidade Outras propostas, né? Outras propostas Estavam precisando de uma cantora No conjunto No conjunto de baile É um conjunto Com sopros Era quase uma orquestra Uma orquestra? Ai que massa! E uma cantora E aí eu fui fazer o teste E meu irmão já era Desconto Meu irmão era contrabaixista O passarinho era o baterista Passarinho? Baterista? Que máximo! E aí tinha também O Hugo Garcia Que era O pai do Serginho Moá Que era o percussionista Uma grande pessoa maravilhosa também O Enio Rodrigues Que era o guitarrista E que participou depois do Serranos Mais tarde Mônimo de Guaiana ainda E entre eles vários O Bebeto Alves também Que participou com o Crunha Com o cantor Na época ele falava Crunha É porque cantava os internacionais O tipo cover Seria o cover Eu até nem Eu era cantora mesmo Enfim, aí tinha 14 para 15 anos Quando eu estrangei Então cantando No Conjunto de Bairro Com o teu primeiro cachê Então, né? Teu primeiro cachê Olha que chique Olha que chique Primeiro cachê Meu pai ou minha mãe Que ia acompanhar Mesmo tendo meu irmão Sendo meu irmão Contrabaixista do conjunto Meu pai e meu irmão Ou meu irmão Sempre acompanhavam Foi até a Argentina Uruguai Aqui pelo Rio Grande do Sul Vindo Jogo Sante Internacional, fofa! Internacional, fofa! Por favor! Na época, né? Sim Fomos a... Aí veio Surgiu um convite Para participar Tinha um programa Na TV Tupi Ou na Rádio Tupi Não, TV Tupi Em Porto Alegre Na Piratini Que era uma repetidora Da TV Tupi E eu e mais outros cantores De Uruguaiana Fomos participar Se chamava No Caminho da Grande Chance E aí eu fui participar Junto com outros cantores De lá E eu era muito fã Ainda sou Da Regina Eu usava o cabelo Bem curtinho Ah, sim Ai, não tem uma balinha aí Do que tu cantava Da Elisa aí Para nós Só um tiquinho assim É, né? Eu sabia que a Day Ia pedir Olha lá, olha lá Olha o olho Olha o olho Olha o olho Só um pouquinho E aí Eu cantei essa canção assim Não venha Pra querer me consolar Que agora não dá mais Nenhum Calma Vai dar Porque vai ser fogo Me aturar Quem levantou Pra sair Pede o lugar E agora Cadê? Cadê você? Cadê? Que eu não vejo mais Cadê? Pois é Quem te viu E quem te vê Então, cantei essa canção Eles não davam Resultado No dia, né? Aí, voltava Voltei pro Uruguaiana Com a Turma Enfim Não sei quanto tempo depois Mandaram um telegrama Que eu tinha classificado Que eu tinha que estar Tal dia No Rio de Janeiro No No programa A Grande Chima Só que eu não tinha como Condições de sair Em três dias De sair do Uruguai E chegar E chegar Em São Paulo Pra fazer esse programa Não tinha Acabou que não Não aconteceu Mas foi uma grande experiência Maravilhosa E E E participei De outras coisas Também Fui puxadora De samba Enredo Escola de samba Então, bem antes Das Califórnias Eu tive uma Uma grande escola Que foi Em Uruguaiana Sabe? Uruguaiana foi A maior escola Que eu tive De Música Até porque Meu pai Era meu Grande incentivador Assim como Meu irmão É até hoje Meu pai Isso Depois Aí Partipei da Primeira Califórnia Mano, agora Me pergunte Isso Deixa só Dai Tem muita Gente No chat Tem Tem Olha Então vamos lá Vai lá Dai Tá bombando Olha só Meu fofinho Lindo O homem mais lindo Dos planetas Isaac Efraim Meu filho Tá no telefone Tá na televisão Lá grandona Ele vem feliz Mãe Tô te vendo Na televisão Acompanha A noite nativa Beijinho Isaac Daniel Vargas Também aqui Boa noite Rainha Ele me deu Esse Apelido Apelido Essa alcunha De rainha Porque Das manhãs Das manhãs Porque eu transferi O meu programa Ao Roda de Mate Que é de segunda a sexta Para seis horas da manhã É das seis às oito Né Então assim Mulheres nesse horário Acho que não tem Né Se tem é poucas E É o que eu digo Acordo Atiro o cabelo Para o lado Passo o batom vermelho E vamos Tocar a música Nativista Lá de manhã cedo E daí O Daniel me deu Esse apelido De rainha das manhas Ele lá de canoa Sempre junto com a gente Beijão Daniel A Denise Wagner Wagner Eu me empolgo agora Eu falo errado Denise Wagner Direto de Santa Cruz do Sul Outra que está sempre Com a gente Né Nair Terezinha Oficial Com a gente Leontinas Show de bola Ela dizendo Oi amigas Que lindo vê-las Parabéns Beijão Beleza aí O Isaac veio me mostrar aqui Jolur Rios Como é bom lembrar Faz bem para a alma Mente e espírito Algumas vezes acompanhei No Big Show Quero, quero show Olha só Que legal Querido Beijo para ti Meu amigo Obrigado Obrigada Luísa Gomes Veloso Também Dando boa noite Luísa A mãe está ligada Também ali no quarto Ela ficou na cidade Por uns dias Aqui Não foi para o interior Jennifer Cáceres Boa noite Meninas Que moza Beijo Beijo Saudade E ela diz aqui Mônica Hoje eu estava ouvindo Teu CD Com músicas gaúchas Lembro de ti Cantando aqui Em Santa Maria No rodeio do Cone Sul Olha aí Mônica Que maravilha A Jessica é maravilhosa Sabe tudo 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 De inativismo Olha Opa Vamos chamar a Jess Depois tu manda para mim Contato dela Te trazer Amiga Falou em inativismo Ama Parceria Parceria Gente Marcelo Bravo Também está só No nosso bico Mônica Maridão Também muito fã Isso aí Depois eu e tu aqui Dando oi Deixa eu ver se chegou mais alguém O Isaac aqui enchendo De oi mãe 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 Pronto Está super ligado Bastante Então Vamos seguindo De prosa De música Estou por conta De vocês Qual foi a primeira participação Foi na Califórnia Como é que foi A tua primeira participação Na Califórnia Antes da Califórnia Acontecia em Uruguaiana Um festival de música popular Gaúcha Aliás Música popular Do Rio De Uruguaiana Como acontecia no Rio de Janeiro Aqueles festivais de música popular Na MPB E uma jornalista De Uruguaiana Vava Larriaga Trouxe para a Uruguaiana E realizou E realizava esses festivais No auditório Ou no No salão paroquial Que era ao lado da Rádio São Miguel Onde aconteceu Que era o que era o show Ela realizava então O festival de MPB Inclusive a Nair Terezinha Cantou dois anos Venceu dois anos Uma música Com música De um grande Compositor O dia que ela vira Que ela vai contar E eu também participava Desse festival Um deles Acho que foi Não me lembro ano Foi quando eu cantei Uma música do meu pai E vencemos esse festival Nesse mesmo ano O poeta Criador da Califórnia Comar Duarte Escreveu uma canção Nesse festival Se chamava Abchornado A comissão Organizadora O organizador Do festival Entendeu que não Era uma canção Para esse tipo De festival Que era de MPB Então ele decidiu Que ia fazer Um festival Para Para Que as canções Que ele fazia As coisas Que ele fazia Pudessem ocorrer E aí Ele procurou Pessoas Para auxiliarem Ele criou O festival A ideia Foi dele E idealizador Foi dele E procurou O Doutor Henrique De Freitas Lima Que era Promotor Público Que até Estudou em Santa Maria Na época E Procuraram O CTG Esse número do pago Onde Foi Até hoje É o promotor Da Califórnia Da canção Nas primeiras edições Eu relutei bastante Em Cantar Tanto que Meu pai Desde antes Das Califórnias Meu pai Já era Compositor Era músico Em 63 Para vocês terem uma ideia Em 1963 Ele tinha O conjunto Os Tropeiros Os Tropeiros Rosa Maria Machado Pela Dina Machado Pelo João Machado Pelo Mozar Dornelis E pelo meu pai O João E a Rosa E a Dina Irmãs Da Cecilinha Que faleceu A semana passada E eles montaram Esse grupo E foram Até São Paulo Onde se apresentaram No programa Da Ébica Mar Em 1963 Isso Sete anos Antes De acontecer De nem se pensar Em Califórnia Algo do tipo Meu pai Tinha Uma 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 boa V Para 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 Composição Para compor E Quando surgiu A Califórnia A gente Nem sabia O que queria dizer Califórnia Para começar Os músicos De baile Geralmente Eram de baile A maioria Era de baile Tanto Eu O pessoal Do wi-fi Quando O pessoal Dos muitos Agora foi o meu Que era O Era formado O João Chagas Leite O Valdir Santana O Armando Vasques Eles Eles Também Participaram 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 De conjunto Em baile E Todos Esses Músicos Quando surgiu A Califórnia Migraram Para a Califórnia Mesmo Muitos Deuses Sabiam O que Queria dizer Califórnia Sabe Meu pai Escreveu Uma canção Chamada Caliandra Quem Cantou Foi a Nair Terezinha Ela cantou Nas primeiras Edições Ela foi Inclusive A primeira Cantora Solo A cantar Não Classificou É verdade Mas Ela Ela foi Realmente A primeira Cantora Solo Era Nair Terezinha E o Grupo Tal Acho que Já era Os O 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 Gilberto Carvalho Nosso amigo Dehá Muito Tempo Muitos Anos E E aí, quando foi na terceira Califórnia, meu pai convenceu o passarinho a cantar na Califórnia. Que maravilha! Mas foi um parto, porque ele disse que não ia cantar música, o gauchinho não era com ele. E que não ia, que não ia, que não ia, mas aí o pai fez uma canção, não, isso não era do que vai cantar, do que vai cantar, insistiu. E ele aceitou, mas roupa de gaúcho não vou botar, gauchinho não. E aí, então, foi conversado com o seu Comar, e o seu Comar falou que o smoking pode ser substituído por uma roupa de galáquia. O que está caindo na tua câmera? todo o seu vermelho. A única que está desmortando tudo. Mas que barbaridade isso, eu vou ter que botar um grampo. Está tão louco de ir te encontrar, que ele quer que a gente entre dentro do celular. Então, eu sei que o que eu tenho que fazer, sabe? Enquanto eu não paro, não vai dar para concentrar desse jeito, Mônica. Cola esse telefone na parede aí. Tá, deu um jeito. Tá. Eu sei que o pai conseguiu convencer o passarinho de cantar. A música se chamava, se chamou, intitulada Último Grito. E ele cantou essa canção na sexta-feira. Foi na sexta-feira. E o povo de Luguliana, acontecia a Califórnia, no cinema, onde acontece agora. Sabe? Que antigamente era o Cine Corbaixo, hoje, depois passou o Cine Pampa, e hoje chama-se Teatro Rosalina, Rosalina... Não lembro sobre o nome. Agora é teatro. Mas ali continua acontecendo a Califórnia, né? Ali que é realizada as Califórnias. E eu sei que de tarde estavam preparando para subir no palco e o passarinho entrou na porta, maravilhoso, vestido com uma bombacha branca, uma blusa branca, uma moina, uma faixa, uma cintura, meu irmão que conta muito bem isso, e aí perguntaram para ele. O pai perguntou para ele, o pai perguntou como é que tu... Vinha ele e o Bira jararravo postando. E aí perguntaram para ele porque como é que tinham conseguido aí... Eu não sei contar direito a história. Eu sei que convenceram ele de subir ao palco. e ele cantou o último grito. Foi maravilhoso. Eu aplaudi de pé, porque já era conhecido, né? Já era um homem conhecido por causa do conjunto Wi-Fi, enfim. No sábado, chega o Luiz Coronel com a Rosa Maria. Maravilhosa. Aí cantando uma canção maravilhosa e ela terminou de passar no palco e para isso todo mundo falando que o meu pai ia ganhar com a música O Último Grito. E o pai estava assistindo o ensaio, a passagem de som, ela terminou de cantar, o pai olhou para o Luiz Coronel e disse assim, me roubaste a Galiana, nunca mais eu vou ganhar. Porque a música é um canto de morte de Gauden, sete luas. E meu pai saiu bastante emocionado dali, por causa que era uma canção que emocionou muito ele. Tanto que quando ele vinha, me encontrava, vinha em Santa Maria, ele disse, senta aqui, vamos cantar minha música. Ele era apaixonado pelo tanto, que era que quando eu gravei o CD, o único CD que eu gravei, o Bosch me perguntou qual era a música que eu queria, que eu gostaria de ter cantado. E aí eu falei que era o canto de morte de Gaudença e Trulas. E aí ele disse, então tu vai gravar. Aí eu comecei no meu CD. Então vamos ouvir? Vamos? Vamos ouvir, então? Vamos ouvir? É má, maravilhosa. Já? Vamos ouvir essa relíquia. Eu não cantei nesse ano, eu fui cantar só na quinta, Califórnia. Aí passou a quinta, passou a terceira, o canto de morte de Gaudença venceu a Califórnia, o último grito tirou o segundo lugar, um passarinho. Na quarta, Califórnia, o pai classificou também, mas eu não me lembro, porque eu também não quis cantar. Na quinta, Califórnia, ele me... Ele me... Vem cá, guria, vem aqui, guria. Vem aqui. Eu fiz uma música porque tu vai cantar, porque tu vai cantar, porque eu não queria, porque tu vai cantar, porque é tua, porque é tua, mas eu não gostava. E aí eu não gostava de dizer não, e ele tinha... E eu nunca... olha, eu não lembro de ter gravado para triagem alguma coisa. Eu lembro que meu irmão, que gravava, porque é ele que fazia as melodias, e o pai terminava as letras, entregava para ele, ele se encerrava no banheiro, que tinha uma boa acústica, naqueles... gravador de tecla, né? Vocês nem eram nascidos, vocês não conhecem. E eu bem assim! E aí ele ia para o banheiro, eu tenho uma boa acústica, e gravava, e era mandado para a triagem. Depois, quando passava na triagem, geralmente era no mês de setembro que terminava as inscrições da Califórnia, né? E assim que dava o resultado, a gente ficava três meses ensaiando a canção. E aconteceu isso, e o meu pai tinha feito uma canção pesquisada. Aliás, as canções, a maioria das canções que o pai... que o pai escreveu, eram todas elas pesquisadas, tinha história, e eram temas verídicos, sabe? E essa foi uma delas, que era a história do mentiroso que morava no plano alto, que se chamava Criinho Bichanedo. Era mentiroso, ele mentia e acreditava em uma mentira. Mas era uma pessoa do bem, sabe? Era uma pessoa do bem, era uma pessoa muito bem-quista, né? E ele era tipo do mentiroso, morava no distrito de ano alto, sabe? Aí, o meu pai fez a décima do candinho de xareio. E me fizeram uma roupa e disse que roupa de prenda não ia botar, porque eu não sou cantora, não tive escola de CPG, eu não tive escola de prenda, eu não tive escola de... eu não tive... eu não... eu não frequentei... Do CTG, assim, efetivamente, né? Eu não frequentei escola, sabe? de... 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 de CPG, dessas coisas, assim, eu não tive essas coisas. Eu sou uma cantora urbana, né? Estou me pedindo sinal aqui, eu vou passar aqui, qual é que é o link para mim passar para um amigo? Não, manda aí. Tá. Me manda no ar. Tá. Peraí. Deixa eu botar aqui. Vamos rodar, podemos rodar, então, o Sete Luas? Enquanto a gente... Eu já mando para você e você manda o link para o teu amigo. Pode, pode. Né? Vamos ouvir, então, o Canto e Morte de Galdêncio Sete Luas. Vamos lá. Silêncio Sete Luas. Galdêncio Sete Luas. Galdêncio Sete Luas. Acerca da vida Galdêncio Sete Luas. 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 Vaza Sem nome Ou dada nenhuma Se um pássaro Bater asas Pega o peixe Envolta em plumas Quem quer Levar oferendas Pega o deixo Em noite Escura Leva e bom Trago de venda Mate amargo E rapadura Leva e bom Trago de venda Mate amargo E rapadura E rapadura E rapadura Bravíssimo Bravíssimo, bravíssimo, bravíssimo Linda, linda, linda Linda, linda essa música, né? Nossa, que linda Linda mesmo Puxa vida Nossa E aí foi na quinta, na quinta Califórnia que você entrou, foi com o comunicado? Não Eu cantei Eu cantei a décima do Candim Bicharedo Que eu tava contando Isso aí Comunicado Mais pra frente Comunicado E aí então eu cantei a décima do Candim Bicharedo E onde eu Alguma coisa aconteceu ali que eu não sei o que que é Que Que eu senti que o meu lugar era ali Sabe? E dali não saia até hoje Mas continuei cantando E eu amo MPB Eu sou apaixonada por música Popular Brasileira, sabe? Acho que música boa É o que interessa Falou tudo Falou tudo É Então E aí E foi a minha estreia Nos palcos Da música regional, né? Foi Candim Bicharedo Depois na sexta Califórnia Eu cantei Junto com o Passarinho Eu sou do Chezo Eu cantei É Um canto para o dia Que aí nós ganhamos a Calianza, né? De ouro E E foi um ano bem marcante Por vários motivos Vários e maravilhosos motivos E Foi bem marcante assim E não só Mas também Pelo prêmio, né? Mas Por muitas coisas que aconteceram E E A sexta Califórnia foi maravilhosa E assim Foram todos os anos, né? Cantei na sétima, na oitava, na nona Não cantei na décima Porque eu estava morando já aqui em Santa Maria Sabe? E já estava trabalhando aqui, né? E aí eu não tinha Eu já estava trabalhando E não tinha como Eu ia para Uruguaiana ensaiar, né? Porque, como eu falei A gente ensaiava dois, três meses E parar para ir para a palma E eu trabalhava já como funcionária E trabalhando já para a segunda tertúlia Já Agora Assim, então Desde a segunda tertúlia, então Que você participa, onde está ela? Desde a segunda? A primeira é A gente veio para fazer show, né? De... De abertura De abertura Ah, tá Isso O pai O meu pai e o seu comar do ar tiveram como jurados Aqui Chegando tinha o Senai Maicá E o Senai Maicá A professora Helen Rolinda aqui em Santa Maria E o professor Sérgio E E foi maravilhoso, assim, a primeira tertúlia Porque Era uma coisa nova, né? Para nós Porque Acontecia já há dez anos a Califórnia E surge a tertúlia, né? E a gente veio fazer um show E parecia que a gente era os Os bambambãs, sabe? E a gente não esperava E a gente foi bem tratado, enfim Tanto que eu era funcionária pública Eu trabalhava na Secretaria de Cultura De Santa Maria E... Passou três meses Da tertúlia Eu cheguei para o meu pai E falei Eu vou me embora para Santa Maria Ele disse Quê? Eu digo Sim, eu estou indo embora para Santa Maria Eu quero ir embora Quero ir embora Quero mudar E peguei as minhas Peguei uma mala Um cobertor Um jogo de lençol Um travesseiro E eu e uma amiga minha E eles vêm embora para Santa Maria Para a cara é coragem E eu trabalhava na prefeitura Sabe? Aí eu cheguei para o prefeito Que era o Carus Prefeito Carus Até ele foi Até o ano passado Ele foi vice-prefeito também Uma pessoa maravilhosa E eles... Mas por que que eu estou indo embora? Olha, guria Tu está bem Tu está... Agora que... Estou iniciando ali O Centro Cultural A Secretaria da Cultura Tu ajudou tanto Eu digo Ah, mas eu quero ir embora Então vamos fazer assim, ó Vamos fazer uma maneira Que tu leve Que tu saia Com uma grana boa E quando tu voltar Quando tu voltar Tu tem a... O teu lugar está aqui Mas eu não vou voltar E não voltei mais Fiquei... Fiquei aqui E estou até hoje faz... Eu cheguei aqui em 80... 41 anos Nossa! Praticamente de trajetória, né? Em FOFA Trabalhei 37 anos Trabalhei 37 anos na Secretaria da Cultura Né? Né? Como coordenadora Produtora Operária da Cultura Como eu digo, né? Em vários eventos Entre eles As Tertúlias 24 edições Eu coordenei junto Claro Não faço nada Ninguém fala nada sozinho Mas com uma grande equipe Uma equipe, né? Maravilhosa Muitos deles ainda estão trabalhando Na Secretaria E também trabalhei em outros festivais Como musicando Trabalhei no primeiro Segundo, terceiro Que o Borges Me convidou Para ir montar, né? E também No Grito de Jaguari E algumas coisas Que me levavam Muito bom Né? Vai aí, Dai Tem muita gente ainda Falando no chat, né? Gente, eu vou dar os recados Porque tem gente Vai ter um troço Se eu não falar Vai ter um treco aqui Se eu não falar Tô até pipocando aqui É no Face É no WhatsApp É em tudo aqui O pessoal mandando Oristela Quem tá até mandando um abração É o João Chagasleite Aqui tá enlouquecido Eu tô entendendo Querido Amado Você tem que levar O meu livro Vocês já levaram ele? Já Foi semana passada Sim É que eu não pude assistir Foi esse compromisso Mas ficou gravado Ficou gravado aqui E a gente vai convidar ele de novo Vai convidar Deixa eu ver quem mais aqui Rosângela Freitas Moura Atelier Adoro as músicas da Oristela Mas comunicado de manhã São minhas preferidas Rosângela Freitas Ah, Rosângela Um abraço pra Rosângela Obrigada, Rosângela É o Sérgio Rojas Oficial Aqui, ó Ficou conosco Na Sexta Califórnia Contigo, né? Falando do Candinho Bicharedo Isso É, ele participou Foi junto comigo Coisa mais amada do mundo Amo ele Deixa eu ver quem mais aqui Regina Pinhatti Daiana e Mônica Super abração De Curitiba Paraná Abraço Pessoal Pessoal aqui elogiando, né? A música Nair também Elogiando aqui Dizendo Dália Amiga Oristela Pessoal Pessoal A live tá voltando aqui no YouTube, né? Show the bola Que bom Coisa boa Fico feliz E é tão bom E é tão bom assim E é tão bom assim a gente ouvir essas histórias, né? Até aqui, deixa eu ver o recadinho É O João dizendo aqui, ó O pai da Oristela Que me lançou como cantor Com a música apenas Eu já vi ele contar essa história mais de uma vez É muito, muito legal Muito interessante, né? Fui na TV Fui na TV É, muito legal É O pai tinha essa coisa de De Incentivar, sabe? As pessoas E eu Eu acho que eu Eu acho que eu Perdei isso de, sabe? De De incentivar Principalmente As novas gerações As mulheres Eram muito poucas na minha época E que bom, né? Que agora Tem Assim, ó Milhares De meninas De moças Cantando Compondo Interpretando Eu fico muito feliz Fico muito feliz por isso Porque a minha luta foi Desde sempre essa, né? Eu sou muito Batalhadora Por quem faz música, Luiz Porque o músico Não é respeitado A classe musical Não é respeitada Como devia ser Sabe? Eu Eu sou filha De De uma família musical É Não Eu não sobrevivi Nem vivi Nem vivi da música Eu sempre trabalhei, né? É Mas Por exemplo Eu tenho um filho Músico Sabe? Ele é baterista Ele já andou rodando Um mundo por aí Agora voltou de novo, né? E Mas não por ele Não só por ele Mas por todos os músicos Eu batalho muito Sempre foi a minha luta Sabe? Porque Uma que Justamente Por Não serem valorizados Poucos são unidos Sabe? Não existe a união que devia existir Mas eu Enquanto tiver força Eu só vou Vou batalhar pra isso Principalmente Principalmente pela mulher Sabe? Mulher é É É o sexo frágil Mas é Mas é o ser mais forte Que eu conheço Sabe? É o ser mais batalhador Que eu conheço Eu Eu digo isso E eu não sou exemplo Não sou melhor que ninguém Mas eu Bárbara Fala, Dai Vai, Dai Tu ia falar alguma coisa Essa questão Da desunião No meio musical A gente tem ouvido bastante Né, Mônica? E até na live Que nós estávamos acompanhando Antes da nossa Aqui lá das gurias Da Kellen Silva Que estavam lá Com a Fátima Gimeni Com a Fatinha Elas estavam abordando Essa questão, né? Ah, desunião Então assim, ó Eu acredito E é um ponto Que nós chegamos É um consenso Eu acho que Não é que a gente Tem que fazer uma panelinha Mas se unir Aqueles que estão No mesmo propósito Porque Tu vai ficar Sim, um ajudando o outro Vai ficar dando murro Em ponta de faca Daí tu luta Vem pra cá Vem pra cá Vem comigo Ah, eu quero ir E o fulano não quer Então te une com aqueles Que estão no mesmo propósito E vai, né? E fala É um jeito Acolhe, né? Acolhe É Vamos acolhendo Eu acho que Eu assim Eu penso que O que não pode existir Sabe? É Essa coisa de achar Que a mulher Ah, tá na hora da mulher Não, gente Não Não é isso Eu acho que A gente deve muito Um pro outro A gente não é ninguém Sem um homem E o homem não é ninguém Sem a mulher Com certeza Entendeu? Não, não é Ah, agora Não Eu penso assim Isso é um pensamento meu Né? Então Porque Ah Ah Os homens começaram Então A gente até pode aprender muito com eles Sim Sabe? Entendeu? Parceiros Parceria Isso é a real, né? Né? Entendeu? Eu sou dessa opinião Mas aceito E respeito a opinião dos outros Ah Ah Me perguntam se eu tive Ah Preconceito Se eu enfrentei preconceito Quando eu comecei a cantar Ah 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 E deixando bem claro uma coisa, por isso Ah Eu nunca me achei Nunca me achei É É Nunca me achei É É O que falam que eu sou Sabe? Que dizem que eu sou Não Eu tive o dom E eu tive o privilégio Eu tive a grata Eu tive a graça De receber É O dom de cantar Não sou a melhor voz do mundo Não Não sou É Eu sei dos meus limites Sabe? E eu canto com o coração Falou tudo É Entendeu? Eu sei dos meus limites Eu sei que eu Que eu Até onde eu posso ir Né? Não ultrapasso aquilo Não forço Sabe? Porque não adianta Não ia ser eu Sabe? Não ia ser eu Sabe? Né? Então Eu Eu O que eu O que eu Tento passar Para essas Novas meninas Que não desistam Não desistam Do seu sonho Não desistam Seja eles Qual for Em qualquer área Da vida Porque A gente não tá aqui a passeio Não A gente não tá aqui a passeio É aqui que a gente aprende Por alguma razão A gente não tá aqui, né? Verdade Não é Ser graça com os outros, né? Então É melhor fazer O bem Sem ter que estar olhando Para quem Né? Com certeza E fazer o melhor Sabe? Porque se tu for desejando mal Vai voltar para ti Bem rapidinho mal Mas é galope Isso é galope É Se tu fizer bem Se não voltar Se tu fizer sem interesse Se não voltar, beleza Beleza E se tu voltar Que bom Com certeza Se não voltar Também Mas que a gente não faça nada por interesse Sabe? Que a gente faça com amor Porque as coisas voltam para a gente Isso aqui, por exemplo Agora mesmo Hein, Fofa, agora? Olha essa troca que nós estamos fazendo É uma troca saudável Olha o Da onde a gente tá bebendo, sabe? Bebendo, se alimentando Não é só, né? De comida Ou viver de luz Mas, né? Nesse sentido De conhecimento De vivência E uma coisa que a gente tava falando Eu, a Dayana, né? Falei assim, gente É A gente tem que dar um jeito De a gente aproximar Essas pessoas maravilhosas Que fizeram parte da nossa vida Que, graças a Deus, a internet Já que a gente não pode sair de casa Que eu não posso ir tomar um chimarrão Né? Então Que a gente possa, então Estar juntos Né? Porque tu sente o carinho Tu sente o carinho Das pessoas É energia Né? Pipocou aqui agora Tanta energia Querendo entrar dentro Do celular De estarmos juntos Né? É energia Né? A gente tá em volta De tantas energias Tantas coisas boas Então Vamos compartilhar, né? Vamos agregar Vamos Nossa, tão bom, né? Ai, já tô falando demais Fala, tá Agora É a fofa Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito de Eu sou muito carinhosa Eu sou muito Como eu vou dizer Ai, é fofa, né? Fofa Não Eu sou muito assim Mas é minha natureza E eu não forço Eu não gosto nada forçado De ser carinhosa De fazer com que as pessoas se sintam bem Porque às vezes as pessoas estão passando por problemas Que a gente não tem nem noção Sabe? E às vezes uma palavra Um oi Uma ligação Um telefonema Tu melhora o dia da pessoa Sabe? Eu Eu Muitas vezes Eu ligo pra pessoas que Há tempos eu não ligo Não tenho tido notícia E aí se surpreende porque eu liguei Mas Eu sou assim Eu sou assim E eu espero Não sou a melhor pessoa do mundo Tem dias que eu não consigo me olhar no espelho Nunca sou linda Mas Ah, linda Rosa Rosa Não 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 Tem dias que tu não tá legal mesmo Tu não tá bem Sim, sim Sim Mas Mas Eu procuro fazer o melhor, sabe? Por mim E pelos meus eu procuro fazer o melhor Tem mais leontinas no chat Dai Olha lá Eu não enxergo nada aqui Pode deixar, Dai conta Dai conta pra ti Segredo Agora virou meu bordão Ai meu Deus do céu Falando em talento Quem está conosco Jurema Chaves Maravilhosa Oi Jurema Querida Ai Eu preciso De falar Eu preciso falar uma coisa Pode falar Pode falar Quem mais tá aí Fala aí Pode falar Pode ir Não, eu quero falar Porque passa o tempo Já é aqui Olha, são mulheres Não É nove e nove Tranquilo Tu que manda aqui hoje Tu que manda Ela manda aqui Ela manda aqui Ela manda aqui Sobre 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 Então a gente tá falando sobre cantoras Instrumentistas Músicos Enfim, né Eu quero fazer um agradecimento especial Para uma pessoa Para várias pessoas Mas principalmente Para o meu irmão Para o Chico Alves Com quem eu aprendi tudo na minha vida Ainda ontem eu liguei para ele Aliás, eu quase todos os dias falo com ele E dizer que eu amo muito ele Amo muito, muito, muito É o único irmão homem que eu tenho Para minhas irmãs Para Rosângela Para Ana Estão lá em Uruguaiana Todos eles estão lá E para todos os meus familiares Meus primos Que moram lá Meus sobrinhos Esse é um recado Lá para Uruguaiana E para todos os meus amigos Queridos Que qualquer dia Vão estar lá Para dois amigos Fofos Especiais Um deles é muito especial Não sei nem se ele tá assistindo ou não E ele sabe de Isso é aberto Que eu falo mesmo Todo mundo sabe Que é o Tune Brum Ah O Tune Brum O Tune Brum é um amigão Que eu tenho de muitos anos Né? De muitos, muitos anos E... E... Me conhece E... E... Eu tenho ele como... Como um amigo irmão Né? Aqui em Santa Maria É... Sempre qualquer coisa Basta dizer que eu não sei o tom das minhas músicas E quando eu vou cantar em algum lugar Quando eu digo... Tune colher o tom da música tal Aí ele pega e me manda até... Me manda até a citragem da letra E... Eu sei Aqui tem uma canção pra mim Sabe? Que a Lu gravou até Pegando todas algumas... Algumas... Partes das letras E... E compôs uma letra pra mim Se chama Fofa Por enquanto se chama Fofa Que é o Tune Brum Que é o Erlon Pérez Que é uma canção maravilhosa Que eu amo demais Meu amigo Enfim, tem muitas pessoas que eu preciso agradecer E tô aproveitando agora, né? Porque eu... Poucas vezes eu dou em revista mesmo Eu sou muito difícil Ai, que honra Ai, honra Ai, agora... Ainda bem que eu tô sentada Ainda bem que eu tô sentada Mas eu quero agradecer muito mesmo E falar sobre os grupos que eu faço parte Grupos de música Isso, vamos lá Que é muito importante O primeiro deles É... O... Ah, outra pessoa que eu quero mandar um beijo grande, 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 grande Que eu tenho conversado com ele É... Bastante tempo Meu amigo Desde sempre Que é o Serginho Rojas Tá? Um beijo É... 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 E... Ah... Para... Yara Drusian Que é uma amiga minha Aqui de Santa Maria Que foi secretária da Cultura Hoje ela é produtora cultural Né? Ela faz... Ela faz projetos Eu trabalho com ela É... E é uma querida também Vou parar... Não, me esqueço de falar das outras coisas Eu só fico falando, falando e não me permite Então, quero falar sobre dois grupos O primeiro é Vozes que Cantam e Encantam Esse grupo É formado por 18 mulheres Foi criado em Uruguaiana Pela Cirlei Soares Sabe? E... É... Para... Para... Para se... Para se realizar A cada ano Um evento grande No teatro Onde cabem mil e trezentas pessoas É... Um show beneficente Para ajudar causas sociais São dezoito mulheres É... Que cantam músicas De vários estilos Eu e a Anaí fizemos parte desse grupo E... Agora criamos Como a gente está na pandemia E não pode ir lá fazer, né? Não pode ir lá fazer o show, né? A gente fez dois já E o último foi em 2019 Não podemos fazer esses dois anos Mas você pretende fazer assim Terminar tudo E agora criamos então O Serenata do Bem Que é um grupo Que a gente se reúne todos os domingos Não todas, mas algumas E a gente canta para nós mesmos Para passar... Travou lá, gente Congelou a fofa Mônica, está sem áudio Oi, fiquei emocionada Voltou 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 Então... Agradecer as gurias Do... Vozes que cantam em canto Do Serenata do Bem A gente se une gurias Só para cantar Como eu não toco nem sino, né? Eu mal e porcamente toco violão muito mal e porcamento mas eu me atraco no cara o que, sabe? Mas é uma beleza E a Anaíra está fazendo aula de violão e algumas tocam violão outras não, no meu caso outras fazem só a capela mas é uma beleza Segundo grupo se chama Peitaço que já tem foi criado foi criado um pouco mais mais tarde que o Vozes que foi criado em 2019 aliás, foi criado antes mas o evento o primeiro encontro foi no dia foi em julho foi no final de semana de julho lá em Valdecerra uma criação da jornalista apresentadora e cantora Shana Miller que dali aconteceu um encontro com 47 mulheres e dali surgiram composições poesias parcerias parcerias de amigas que se conheceram lá foi três dias na Reina de Três Dias onde aconteceu alguma coisa muito mágica eu digo assim eu acompanhei eu acompanhei de longe eu acompanhei de longe com a da Manu né foi maravilhoso só a gente vendo vocês ali já foi lindo imagine lá né foi e esse esse projeto vai continuar se Deus quiser né agora está está em estande né porque por causa do que está acontecendo mas vai voltar se Deus quiser e ele quer e então eu queria falar sobre ele da importância desses dois projetos o primeiro de vozes que canta em canto é a beneficência sabe a doação que todas todas as pessoas que trabalham todas as mulheres eu estou falando nesses dois grupos de mulheres que são somente mulheres que cantam e encantam como diz né e e do peitaço é para dizer como somos fortes como precisamos só de um apoiozinho assim e a gente consegue fazer muita coisa o primeiro que é beneficente é de uma importância incrível sabe para comunidade né fora esse show outras coisas acontecem a partir deste grupo que é liderado pela amiga Cirlei Soares tá lá em Uruguayana o peitaço ele é um grupo que ao meu ver foi nunca aconteceu até onde eu sei devem ter tantas mulheres mulheres num só ideal com um objetivo que é criar que é escrever que é sobre o tema mulher porque volto a falar o homem também compõe para a mulher cantar mas são poucos os temas sim e nada contra bem o contrário nada contra os homens mas a Xana teve essa ideia de reunir essas mulheres né essas cantoras instrumentistas poetisas escritoras para criarem né ela trouxe a escritora que fez a casa das sete mulheres para fazer uma palestra e ela foi quem deu o tema né no primeiro dia já naquela tarde todas começaram a pensar no tema passou no outro dia eu estava conversando com a Bianca Bergman e a Bianca pega e me mostra e me diz assim pronto tá aqui é tua põe uma música como assim e nos meus sessenta e poucos anos como eu digo eu fiz a primeira composição essa primeira melodia que você vê que foi se chama agora me esqueci mas ela é linda e eu não posso mostrar porque se eu mostro ela fica inédita ela não fica inédita não fica inédita não? tranquila mas não só isso essa 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 reunião essa esse encontro esse projeto de três dias foi foi o divisor de água sim sabe a partir dali foi convidado mais pessoas para fazerem parte desse grupo hoje me parece que está em oitenta e sete noventa acho que acho que era oitenta e sete não sei é oitenta e sete e eu fico muito feliz por ter ajudado de alguma forma né é é é é é construir esse grupo é construir não mas entende sei lá está lá no início lá junto com com várias várias amigas né várias pessoas que eu conheci a Xana eu já conhecia a Sandra de pijama eu já conhecia a mãe dela e tem duas pessoas que eu não conhecia e pessoalmente e que eu sou muito grata hoje sabe é é uma delas é a Laura Tacheco é conhecia pessoal conhecia lá e é uma pessoa de uma espiritualidade de uma grandeza de alma impressionante ela não é compositora ela não compõe mas ela escreve que é uma nossa ela escreve eu ia ouvir do grupo muitas coisas legais assim nossa muito mesmo em nome dela eu mando meu beijo pra todo mundo do lado do Tassu né e e e e também pra Tita pra Rita que ela é quietinha Helena dela mas é uma grande batalhadora no que ela faz no que ela se propõe a fazer é ela que fez o documentário do Peitaço né e ficou maravilhoso lindo lindo sempre envolvida junto com o esposo né o Dieguinho Dieguito e então meu abraço pra todos meu abraço em nome da da Laura Pacheco mando meu abraço meu carinho pra todas do Peitaço e do das mulheres que cantam e encantam é o meu abraço através da Cirlei Soares pode continuar agora ah tem gente no chat é plantei ai ai o que é que eu falo aqui pode falar vai lá amiga Matheus Bernardi salve guria lindão deixa eu ver quem mais aqui ele dizendo um beijo fofa sucesso esse papo tá muito bom né gente tá muito gente maravilhosa eu falei eu tô me contendo você viu como eu tô bem quietinha é é eu nem peguei o bumbo ainda não não vou nem pegar hoje eu passo eu faço eu faço uma proposta pra vocês o roda de mate ele começa às seis da manhã vamos emendar a conversa mas olha na madrugada dentro eu tô dando eu tô esperando o Chico entrar o Chico entrou ele disse que ia terminar a função depois ele ia vir mandar um beijo pra ti mas assim a Jurema três mulheres incríveis lindona deixa eu falar a Regina Pinhatti uma das Anitas lá do Paraná ó te mandando beijo Aristela aquela tia ó lá do Paraná olha que coisa linda né coisa linda isso mas enfim eu também queria agradecer até aqui já que você é a nossa mais representante né de representatividade da formação do peitaço as gurias tinham me convidado na primeira vez mas como era julho muito forte e tu sabe que a Manu né é muito sensível nessa parte no inverno e realmente ela tava numa função de rinite e tal eu não pude ir mas no segundo meu Deus e aí a Xana me convidou também me sinto muito feliz de fazer parte desse leque de mulheres à frente do seu tempo já que nós estamos né comemorando aí 200 anos celebrando 200 anos bicentenário de Anitas então ah a Liliana a Liliana viu a Liliana a Liliana a Liliana analisa esse velho foi a Ana que tinha e a Charlize foi as duas que me tinham me convidado na primeira vez mas aí eu tentei de tudo mesmo e realmente é mas na próxima eu queria falar o nome de todas né não é muito tem umas que eu não eu não consigo acompanhar ali às 87 juro assim ainda não consegui ainda um dia eu vou listar e vou dar oi pra cada uma ainda vou fazer a Manu que vai ligar oi e aí ela pega mãe vamos lá minha filha tchaqueta aí tchaqueta não dá pra ir agora né então tem que vir contar as histórias dela da senhora vai mas vou vou trazer nós vamos trazer por isso que a gente abriu por isso que a gente abriu a segunda especial eu acho que vai ter que ter a terça aqui não terça terça a gente tem o peitaço né terça é peitaço né as terças né a Anaíra tem que trazer a Anaíra é especialíssima Anaíra não vamos Anaíra tu pode eu já vou amanhã ó no ligue já já vou te ligar lá amanhã pra gente te marcar a Ana Milas ver se o galpão libera ela a Xana pois é é tu viu a gente tava conversando né em off não conta pra nada não conta pra nada tem que trazer a Xana de pijama tem que trazer a Raul tem um monte de babado com a Xana tem um monte de babado com a Xana é tem um monte que eu quero trazer a Fatinha ainda não ainda não não trouxemos ainda você tá sim nós vamos trazer por isso que eu tô te falando acho que vai ter que aumentar mais esse dia eu acho que vocês vão ter que fazer toda semana inclusive domingo Silvio Santos vem aí lá 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 assim ó a noite nativa eu cheguei em casa eu tava brava com uma situação e daí eu cheguei em casa quer saber eu vou fazer um programa meu outro né daí nasceu qual vai ser o nome noite nativa pronto fiz o cartaz não mostrei nem pra Mônica pronto quando eu me desci não e ela fez e já disse assim e tu vai fazer comigo e aí já arrastei ó não quero nem saber só na produção e roteiro do Roda de Mate né nessa nova sob direção por enquanto eu vou jogar esse cabelo pro lado passar um batom às 5 da manhã vai vir comigo o meu vai ser rosa o meu rosa é choque pode ser vai ser rosa ó mas agora chegando ó tem gente chegando aí peraí gente deixa eu concluir o raciocínio vai lá vai lá amada ó daqui a pouco eu entro numa vibe daquelas inspiracional né vou fazer outro programa Diana na madrugada aí a gente vai dar jeito né vai dar jeito de trazer todo mundo daí vamos cantar até amanhecer né Jesus é uma boa tu viu né Nair ou a Nair ó a Nair lembrou de mim hein fofa a Nair lembrou de mim agora pode deixar Nair eu vou terminar o programa já vou te ligar tu vai dizer a fofa vai saber porque eu vou ligar igual vou ligar pras duas ao mesmo tempo mas vamos escutar a nossa lindona nossa fofa o que que tu preparou aí pra gente escutar olha assim marcantes da quem tu quer ouvir não eu não eu não vou cantar música não pode cantar o que tu quiser Deusa aqui o negócio é liberado tá coisa nenhuma aqui o negócio é perigoso porque a gente te manda então pode vou ver se vai ficar se ficar ruim aí eu desligo tá tá então vamos lá vou fechar até o meu microfone gurias olha show ao vivo não é show para é que essa música eu amo esse que é o problema não é o problema é deixa eu ver peraí deixa eu ver uma coisa eu amo essa canção a Nay mandou um beijo também para o Chico Alves grande talento sou muito fã é verdade meu irmão gurias eu vou cantar uma canção aqui que é que é que assim para mim é uma das músicas mais bonitas que eu que eu que eu que eu conheço sabe que eu que eu que eu que eu conheço e sempre que eu posso eu canto deixa eu ver uma coisa aqui a tua mãe já está dizendo que coisa linda vamos escutar a Uri Estela cantando ao vivo a mãe está tendo risada ali no quarto com o Isaac meu Deus do céu vai ter um treca ela está amando a conversa mas está todo mundo adorando sim não da próxima vez vai ter que fazer o segundo a parte com a com a fofa vai ter que ter a segunda parte não lá nesse dia vamos trazer depois que a gente trazer todas né aí a gente começa a trazer de duas em duas aí nós vamos cruzando as informações imagina só um pouquinho só um pouquinho porque senão eu me atrapalho deixa eu botar volume aqui primeiro para aí aqui vamos ver oh tristeza me desculpe estou de malas prontas hoje a poesia veio ao meu encontro estou de malas já arranhou o dia vamos viajar vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe lá do fim do mar vamos visitar a estrela da manhã arraiada pensei perdida pela madrugada mas que vai escondida querendo brincar senta senta nessa nuvem clara minha poesia se prepara traz uma cantiga vamos espalhando músicas no ar mas pode ficar tranquila mas pode ficar tranquila minha poesia nós voltaremos numa estrela numa estrela guia no carão de lua quando o serenal ou talvez até quem sabe nós só voltaremos eu voltava no bairro pra lasão da noite junto no meu raio raio de ruma fecha os ouvidos aí eu sempre digo o dia que que eu que terminar meu ciclo aqui não cantem manhãs nem comunicado cantem viagem pra mim é a música mais linda que existe registrado pra mim é a mais linda ela é de uma poesia impressionante eu amo mas vamos mais uns 100 anos assim pra gente curtir você né assim né não amiga linda maravilhosa o estado de espírito olha o poço de juventude de energia boa de tudo de bom a energia na poça de juventude aqui na eu vou fazer um repuxo qualquer dia olha olha qualquer botox amiga botox não adianta não adianta repuxar aqui se a tua alma tá feia é melhor tá feia minha alma já limpa com certeza com certeza mas minha linda fala você Diana eu eu vou falar o que a gente tá calma deixa eu deixa eu me concentrar aqui deixa eu dar atenção pro povo aqui do chat que tão loucos da vida isso Fernanda Lopes Fernandes colocando figurinha amada masba a Jaci Rosa também com a gente aqui beijão Jaci a Fernanda falando aqui fofa sua linda como é bom te ouvir tua voz nos enche de luz e emoção amo-te eu também amo quando ela canta galopada junto com o Masba então eu quase morro quase morro o Marcelo Bravo aqui colocando figurinha vamos vendo aqui olha só Mônica Beto Gonzalez quem canta fica mais bela com o canto da Oristela ah o que você me amando ah esse é o meu manito tu tem o Tune Brum eu tenho o Beto Gonzalez maravilhoso beijo deixa eu ver aqui mais comentários a Jurema Chaves dizendo três mulheres incríveis eu sou uma guria apaixonada aqui no meio delas maravilhosa quem diria eu ainda vou escrever sobre isso o Roda de Mate o meu programa o carro-chefe vai fazer um ano agora dia 17 de agosto e eu já apelidei ele de Grito de Liberdade a Mônica conhece um pouco mais essa história mas não é o caso agora de eu contar sobre a minha vida né mas gente do céu ó foi uma revolução revolução total né vamos ver mulheres fortes mulheres fortes tu falou Freitas Moura também batendo palma parabéns gurias lá Regina Pinhatti falando né isso João Walter Santiago Lopes Oristela Serás Eterna tua música tem mais do Guaiano Grisalho a Fernanda dizendo te prepara porque ainda vamos cantar juntas ela é do grupo Masba a Fernandinha a mais querida amada muito show e o que que a gente faz continua com a prosa bota mais música acho que a gente podia botar mais uma música né e aí a gente escolhe aí escolhe aí fora comunicado de manhã porque você já botava aí já se exibiu amanhã eu não coloquei ainda essa aí essa racha meu coração no meio escolhe uma aí no meio bota alguma coisa do CD que ela tá fazendo a gente trouxe o teu CD eu quero eu quero cantar eu fiz assim ai vai cantar desculpa a capela a capela então vai qual que você vai querer o que você vai cantar pra gente deixa eu ver deixa eu pensar ai pensa amada vou cantar uma canção que eu gosto muito que também é a flor do tiamamé que eu tu lembra esse pensamento? que isso? é é do Vintes Bruno do Aleluia do Borges que eu cantei na 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 textura quando a barca do silêncio cruza as águas frias do teu coração quando a lua empalidece as palavras fogem para imensidão quando já não resta nada nem cegueira nem visão quando a queda do teu pranto perderá razão quando as flores da paisagem restem de saudade tua oração repetindo em cada frase o tempo da memória e o canto da canção quando já não se mais nada nem quando já não resta nada nem cegueira nem visão quando a queda do teu canto perderá razão talvez fique gavada no livro a branca voz lágrima perdida como vida que sobrou de nós o espelho se quebrou mas não perdeu a fé o amor ainda existe quando chora triste a flor do chamamé amo tira pra cima vamos botar essa então vamos botar essa aí vamos botar essa mas eu pensei nela e tu começou a cantar eu amo então vamos tomar um fôlego né e daí a gente ouve essa linda música vamos lá eu e o Vinicinho aí eu e o Vinicinho isso vamos lá quando a barca do silêncio cruza as águas frias do teu coração quando a lua empare e desce as palavras fogem para imensidão quando já não resta nada nem cegueira nem visão quando a queda do teu canto perderá razão quando as cores da paisagem vestem de saudade tua oração repetindo em cada passo dentro da memória o tempo da canção quando andares quando andares pela casa lua feita assombração e tua vela solitária arder na escuridão talvez fique gravada o livro a branca voz lágrima perdida lua como vida que sobrou de nós o espelho se quebrou mas não perdeu a fé o amor ainda existe quando chora triste a flor do chamamé no coração aqui fric yesterday cado cinza 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 Quando a barca do silêncio Cruza as águas frias do teu coração Quando a lua empalidece E as palavras fogem para a imensidão Quando já não resta nada Nem cegueira, nem visão Quando a queda do teu pranto Perderá razão Quando as cores da paisagem Vestem de saudade tua oração Repetindo em cada passo Dentro da memória o tempo da canção Quando andares pela casa Lua feito assombração E tua vela solitária arder na escuridão Talvez fique gravada E tua branca voz Lágrima perdida Lua como vida que sobrou de nós O espelho se quebrou Mas não perdeu a fé Amor ainda existe Quando chora triste É quando te ama Talvez fique gravada E tua branca voz Lágrima perdida Lua como vida que sobrou de nós O espelho se quebrou Mas não perdeu a fé Amor ainda existe Quando chora triste É quando te ama Amor ainda existe Quando chora triste É quando te ama Fofa, volta aí, fofa Ela chegou gelada ali Eu não sei o que que deu Saiu Entra, fofa Já tá vindo? Tá voltando, tá vindo, tá vindo Tá chegando Tô falando Que essa internet Não aguenta nós Não aguenta nós É muita boa energia Que lindo A participação Tu com o Tune Que lindo foi Ah, desculpa, Vinícius É o Vinícius Tá, é o Vinícius Mas enfim Mas enfim É porque eu tô com ele aqui Eu chamei ele É que tá todo mundo Fazendo alguma coisa, né Tem Não dá Tá todo mundo Tem 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 Eu cheguei Eu fui lá um pouquinho De cada um E deixei um beijinho Assim A única que eu não Depois eu vou lá assistir Depois É bom que dá pra assistir depois, né Deu só um beijinho Isso Né E E assim O que que tu tá planejando Agora vamos pro futuro O que que tu tá planejando Aldi Estela Alves Não posso falar Que pretende Ah, meu Viu Olha a minha bola Deixa eu pegar a minha bola De cristal Eu gostei Eu gostei Olha Santa Maria Santa Maria Tu põe assim Ó Eu acho que eu vou lá Eu vou lá em Santa Maria Eu vou conversar de perto Tu sabe que não tem distância A Monica A gente não tem nada planejado Porque a gente não sabe A gente não Não tem como planejar nada Né Agora Não Sim Além A gente tem que se cuidar Né A gente não tem como planejar nada Ninguém tem como planejar nada Né A gente tem vontade De fazer as coisas Mas É Algumas coisas Porque A nossa ferramenta agora Né Fofá É a internet Né Que dá pra fazer alguma coisa nesse sentido É isso que a gente Se mexeu E falei Não Vamos sacudir esse povo Vamos sacudir Vamos Vamos A gente vai fazer Um evento aqui Em Santa Maria Tem um outro grupo Que eu participo Já Isso já faz Muitos anos Que é Um grupo Criado Pelo Pelo Um amigo Muito querido Que é o Janu Hubert E E são vários cantores Sabe Mas Vários cantores Que são convidados Para participar É show Beneficiente A gente faz Em prol De Já foram Desde que foi criado Já foram 38 eventos Feitos Em prol De Entidades Carentes Sabe No teatro Ou fora Do teatro Mas basicamente Foi feito No teatro E a gente Está pensando Em fazer Agora Um show Sabe Porque está A gente está com muita saudade E a gente Está com muita saudade De 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 Se Vê E já Que a A maioria Já tomou Segunda dose Da 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 Vacina E a gente Tomando Todas as Precauções Então a gente Está pensando Em fazer Uma Larde Beneficiente Ou não Junto com Esses músicos São muitos Músicos Eu não posso Ter Nominar Todos eles Porque Porque são muitos São basicamente De todos os músicos De Santa Maria Que participam Sim Sim Tranquilo De todos De todas Como é que a gente chama De todos As áreas De todos os estilos De todas as manifestações Artísticas Todas as manifestações Artísticas Da cidade Vai lá Cantar Uma Duas músicas Sem cobrar Um centavo Toda Arrecadação É Encaminhada Para A entidade Carente Daquela Daquela Tu não sabe Quem entrou Eu chamei Ele veio O Túlio Eu chamei O Túlio O Túlio Meu povo Maravilhoso O Túlio É um povo Não me lembra Ele sabe disso Eu já tinha falado É que ele não viu Mas depois Ele vai ver Ele vai ver Quando ele for lá Rever Isso Eu falei Eu falei Ai nós estamos ao vivo Mas ele sabe Mas é claro Sempre para ele E a E a Ali não fica Com o Túlio Não é porque A minha filha Ama Ela adora O Túlio Ele adora Ela adora Ela ganhou Da vovó E Nossa Ela ama o Túlio Todo o trabalho A gente se vê Na moenda Da canção Sempre ela lembra Sabe A gente se encontra Mas é uma coisa rica Uma coisa rica mesmo Querida demais Fala Dai Fala Dai Ele está falando aqui Fala para ela Conta para ela O que ele está dizendo Meu fofo Ele é meu fofo Ele sabe disso Eu amo ele Ele está dando Boa noite Dizendo minha querida fofa Também deixando um beijo Para a Mônica Muito obrigado aí Por chegar aqui conosco Na nossa noite nativa Verdade Eu sei que está todo mundo Atarefado Com muitas coisas Assim Né E Mas aí Quando Aí quando tu fala Uma pessoa que é importante Assim A gente Fica nessa agrégora positiva Tão grande Que acho que ele sente As pessoas sentem Ui Dá uma Vem aqui um pouquinho Dá uma chegadinha Para a gente celebrar Esse momento Tão lindo Né E E de você Compartilhar Né Esse momento Com a gente Também Como você mesmo Você é muito chiquetona Aquela suda Não dá muito Entrevistas Né Então a gente está Muito feliz Vamos aproveitar O que é isso Aparecer Eu digo Eu não gosto De aparecer É bem o contrário Eu sou naturalmente Assim Tá tímida, né No fundo Tu é tímida, né Não Sério, fofa Eu sou mais tímida Eu sou muito tímida Tenho problemas Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tenho que botar Botox Tímida Tímida Eu tenho um problema sério Desde que eu nasci Sabe Problema sério Eu tenho que me tratar Eu tenho que me tratar Oh meu Jesus Amado Não Então Assim Ai Então Porque tu sempre Estava de bem Eu digo Olha Pior seria Se eu viver chorando Reclamando É, não Agradecer Primeiro Como é que tu Concede Mas que bom Que tu me vê Desse jeito Porque eu costumo dizer Que eu sou os olhos De quem me vê Então minha amiga Aceita que tu é diva Deusa Maravilhosa Tudo de bom Viu E não vou apanhar Ainda Peraí Eu vou Eu vou Anotar A frase aqui Porque ela pode Virar uma música Peraí Eu sou De quem me vê Peraí Ó Vai virar letra Vamos compor Vamos Ó Isso aí pega Essa coisa pega A gente dá vontade De escrever E tu vai musicar Cada ideia Deus o livre A Mônica Só falta me bater Às vezes Hein, fofa Então Ai, tem mais gente Aí, fofa É mesmo? Ó Beijo, Dayana Mandou um beijo Pra ti O Tune também Ele é muito lindo Maravilhoso Gratidão, Tune Pra você ter chegado Pra gente Estar Que ela tava Com tanta saudade Falou tanto de você Assim, sabe Com tanto carinho Né, fofa E aí eu fui lá No message Eu fui lá Tune A gente tá ao vivo Ela tá falando de ti Tá morrendo de saudade Entra aqui E ai Gratidão, meu lindo Gratidão Eu ainda tô enrolando aqui Pra ver se dá o tempo Do Chico entrar Lá deve ser Meu Deus 20 horas Depois ele vai ler Depois ele vai ler É Ó Fala aí, Dayana Quem é que tá com a gente aí? A Denise Wagner Muito boa essa frase Pois bem, né Já viu Vai virar alguma coisa Vai virar letra Vai Composição Eu acordo na Aliás, nem acordo Já Já vou emendar Vai emendar já Você já vai emendar A Freitas Moura Atelier Tá falando Diz aí Além das músicas Gosto das fotos Do Tune Entardecer Na Querência Rosângela Amanhecer Na Querência Isso É, ela Botou aqui A Nair Terezinha Sou muito fã do Tune Olha só que legal Né Vamos chamar o Tune? Tune Já vou te chamar Tune Vamos, né Temos que vir Já vou te ligar Eu já tô fazendo Até ao vivo já A minha agenda Amarela aqui Agenda Tune Vamos Vamos desenvolver Essa ideia Vamos Vamos desenvolver Serenata Serenata nativa Final de semana Que alguma coisa nativa Por aí Que não vai Vai voltar dia na semana Tô vendo Olha Verdade Mas então Minha linda Já são quase duas horas De muito papo e prosa A minha diva Tem que dar Uma coisa na Kutz Porque ela é muito solicitada Maravilhosa A minha ceticista Vai vir aqui pra elas 10 e 15 Virar aqui 22 e 15 22 e 15 Mas assim Vamos pras considerações finais Então O que é que tu quer perguntar Daí Parece até aqueles Aqueles Tem parte Mas é uma prosa mesmo Como você diria Então Quem não vê A Daiana dando risada Vem pra noite nativa Vem pra Daiana Neto Oficial Que amanhã cedo Tô bem concentrada Tô super A Daiana não é mais a mesma Nós temos Pra você ver Eu botei o meu irmão também Nesse trabalho De musicoterapia E chamei ele Musicoterapia Não, é sério Isso aí A música é tudo de bom Se você pensar A música Ela tá em tudo em nós Né Tá em tudo em nós No teatro Na dança Pra refletir Na terapia Né Que é muito importante A Manuela é Quem é Por causa da música E da dança Da arte em si Né Que ela Por que tu não faz ela ir Egoísta Mas ela vê Que nada Ela tá vendo sabe o que Noviça Rebelde São três horas Coisa boa Ela vê Musicais Ela assiste Mamma Mia Mamma Mia Só coisas musicais assim Sabe Então É Não Ela já vê aqui Aí ela Ela sabe Né Da Tchadai É Tchadai Então tá Já sabe Então É Não 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 Mas acho que nós vamos emendar na roda de mata Então Amanhã Temos já o Beto Gonzalez Né Temos musicoterapia Eu vou pedir pra mãe fazer um café ali Super concentrada Olha Olha Tu viu Viu A gente ainda faz Tô até leve Eu tô Ai Não é bom Eu acho gente Fala aí no chat Não tá bom O que que é Ó Já tô dizendo Tu vira a noite Daiana Tão aqui Coitada Da fofa A fofa vai ter que Madrugada Ela é das boas Gente Ela é das boas Você acha que não? Ah Vou fazer uma coisa pra ti Olha aqui ó Vou fazer uma coisa pra ti Tem uma turma de amigos Que gostam de umas beijitas De umas cachaças De umas De uma cerveja De umas coisas E bebem Eu não bebo Imagina se eu bebesse Aí sim Né Eu acho que tu que eu tava até Pode perguntar Eu passo noites Sim Claro Tem que A fofa quer te ver Vem cá Ela te ouviu? Ah Aqui a fofa Vem cá Olha lá Oi Oi Ela tá entendendo ela Vem cá pra cá Aí Oi 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 Viu? Manda beijo pra fofa Manda beijo Beijo Pra cá Isso Vai lá Viu? Então Dai É isso aí Guerreiras O pessoal tá dizendo aqui Que não é pra terminar ainda Muita maravilha Você tá saindo rolando Eu acho que o Chico Não terminou lá Acho que tá lá na Itália Então acho que Né Porque lá já era Uma da manhã Mais? Muito mais Oito horas Era uma da manhã Oito horas Queria que ele ficasse Às seis da manhã Acordado Mas assim É que ele já tá se preparando Que semana que vem É ele, né? Ele que vai tá aqui com a gente Aí tu vai aproveitar Ó Olha só Vou cantar uma última E depois vamos encerrar, tá? Então tá Viu? Eu vim porque eu falei Que quem manda aqui É a fofa Eu falei pra ti Depois você vai Eu falei Eu vou cantar um pedacinho de manhãs Nós vamos amanhecer mesmo E eu tenho que cuidar Linda Linda Lindona Vamos lá Eu vou cantar um pedacinho de manhãs Um pedacinho Foi amanhãs? Que problema De manhã? Não O comunicado Comunicado Tá É Vou agradecer já A Dayane É Pelo carinho Pela atenção Pelo respeito Adorei 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 Me chamem quantas vezes quiserem Estou à disposição É É Achei a Dayane De uma simpatia Impressionante Obrigada De um conhecimento Educada Educada Já 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 Esqueci até meu leque hoje A tímida Essa menina Que é muito tímida Ela é de uma inocência De uma tímida Eu estou impressionada Que ela não gosta de rir Ela não ria Ela é tímida Sabe Mas eu quero agradecer E já que a gente está indo Para as considerações finais É que eu também sou professora Não deixe de ser Isso é umas coisas Que acabam O magistério Quando entra Quando é picada A gente é picada Pelo magistério Então Enfim Então Agora Muito obrigada Dias Meio estar aqui com vocês Acho que vocês Têm que trazer Todos Esse Pessoal O turismo Todos Que Que estão por aí Os velhos Novos Com certeza Os que já foram Sabe Eu acho que vocês Têm que trazer Os antigos Não eu Não é o meu caso Porque eu sou nova Mas Flor De chamamê Flor de chamamê É sério É sério Porque Para Os novos Saberem o que Que houve lá atrás Como é que aconteceu Isso é muito importante Trazer os que estão Na estrada Né Sim E trazer As gerações Que estão iniciando Também Sabe Com certeza Essas meninas De meninos Que estão Indo lá No programa Da Globo Nós lançamos Sim Nós lançamos A Maria Alice No galpão No Roda de Mate Na quarta Hoje de manhã Isso Vamos trazer sim Vamos Vamos E assim Muito obrigado Meu abraço Para a minha terra Natal Uruguayana Meu abraço Para todos Os amigos De lá Meus familiares Meu abraço Ao pessoal Santa Maria Meu muito obrigado Meus dois filhos Mateus Lucas A minha neta Minhas noras Minha cunhada Lá em São Pedro Sul Que deve estar Assistindo também Muito obrigado A todos vocês Obrigado Gurias Obrigado 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 Um beijo Para todo mundo Sucesso Sucesso Na noite Nativista Segunda Terça Quarta Quinta Seja sábado Domingo Vou cantar Um pedacinho De manhã E aí Vocês enceram Tá bom Tá Um sabiá No seu galho Uma gota De orvalho De tarde De tajã Que me importa O sereno Se meu mundo É pequeno Tenho a terra Na manhã Tenho um coice Dourado O mugido Do gado Quero 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 Gritão Que me importa O suor Quero um mundo Melhor E na mesa Mais pão Tenho um raio De sol Tenho um riso Guri Não me falta Mais nada Nesta calma Alvorada Para andar Por aí Tem um raio De sol Tenho um riso Guri Não me falta Mais nada Nesta calma Alvorada Para andar Por aí Que lindo Tudo de bom Gente, então Um beijo Para todos Boa noite Nós vamos botar Uma última música Aqui para vocês Para rodar Para a gente dar Os beijos E beijos Fica com a gente Até a última música Para a gente finalizar As três juntas Assim Tá Até o final da última música Fala, Dai Estou avisando Aqui o pessoal O pessoal está protestando No chat Dizendo Não quer que acabe Vamos emendar Vamos virar o dia Não, mas é sério Gente, olha Nós agradecemos De coração A vocês Que estiveram conosco Aqui nessa noite nativa O pessoal aqui Super animado Fala aí a última Isso Jennifer Né? Isso Marcelo Que maravilha Graças pelo regalo Gurias Lindas Abração O Freitas Atelier Denise Wagner Nair Terezinha Jennifer Cáceres Ela dizendo Mônica Diz para a fofa Se aquietar Pois está maravilha Essa live Vamos virar Ai meu Deus O pessoal Amando aqui Dizendo Bom demais E aqueles Que escrevem Cantam Fazem a sua arte Com todo o amor e carinho Fiquem ligados Que o telefone vai tocar Se preparem para a noite nativa Né? Verdade Com certeza Então ó gente Eu já deixo O meu beijo Minha gratidão a vocês Deixo para a Mônica Deixar o recadinho dela E já vamos deixando música Daí depois Para finalizar Tá Gente beijo Fofa Linda Maravilhosa Daiana Até amanhã Seis da manhã Com Roda de Mate Das seis às oito Amanhã Momento de musicoterapia Com Beto Gonzalez Muita coisa boa Para vocês Não esqueçam Tá bom? E aguarde segunda Que eu vou dizer Quem é que vai estar Na segunda especial A gente vai encerrar Então A gente falou Tanto dele Que eu acho legal Encerrar com essa música Aqui Com o Candinho Bicharedo Já que a Oristela Tentou para nós Amanhãs Né? Vamos falar Desse homem aqui Ó gente Beijo de novo Beijo Fica a última música Para vocês Toda mentira Pode ser Verdade Toda Verdade Pode ser Mentira Candinho Enganou A vida E partiu Mentindo Para a eternidade Eu vim pra contar a história De alguém que já morreu Sempre contando lorotas Por este mundo de Deus Eu vim pra contar a história De alguém que já morreu Sempre contando lorotas Por este mundo de Deus Dinho Procou ser ligeiro Acendendo um palheiro Na chispa do raio Ganhou uma carreira Dando outra do pensamento Dado Dado Contava queimora Que morreu No poder escuro Seu peito Buscou Pensando Nasceu Cubiando Com o bárbaro Enquanto Afundir Com toda a força Do braço Jogou Seu laço Pialou Na estrela Prendeu Com a risa Na espora Montou O destino E saiu Campo afora Prendinho Bicharinho Sou capaz De apostar E até pra Deus Agora Estás mentindo Imagino Até pelo sorriso Tentando acreditar Em suas aventuras Lourotas 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 Prendinho Procou ser ligeiro Acendendo um palheiro Na chispa do raio Ganhou uma carreira Dando outra do pensamento Montado Contava Que em horas De apuros No quadril Escurso Seu pingo Buscou Pensando Mudar Seu tubiano No bar Baringão Cata E gente Com toda a força Do braço Jogou Seu laço Pialou Na estrela Prendeu A risa Da espora Montou Destino E saiu Campo afora Tentinho Bicharinho Sou capaz De apostar E até pra Deus Agora Estás Tentinho Imagino Até Penso Tentando Acreditar Em Tuas Aventuras E assim Eu contei A história De alguém Que já Morreu Sempre contando Lorotas Por este Mundo de Deus E assim Eu contei A história De alguém Que já Morreu Sempre contando Lorotas Por este Mundo de Deus Lorotas Lourotas 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 Tchau, tchau.